Um rapaz de 26 anos, ele foi preso na noite do último sábado, depois de um acidente ocorrido no bairro Caravelas, em Patinga. Ele estava sentado em um escadão, manuseando uma arma de fogo, e disparou acidentalmente, né? Ah, foi isso? Atingindo a mão dele, né? Com o ferimento, ele foi levado ao hospital Márcio Cunha, mas ao ser questionado por policiais militares a origem do disparo, ele contou uma versão diferente, né? Ah, vamos lá saber da Gisele, que versão é essa, né? O que foi que ele contou para a polícia aí, Gisele? Ô Nico, este homem de 26 anos, ele foi levado para o hospital Márcio Cunha aqui de Patinga, com um disparo de arma de fogo, ferido por um disparo de arma de fogo no dedo da mão. Ele disse na unidade hospitalar que estava manuseando, mexendo uma arma de fogo, tipo uma pistola calibre .32, quando a arma efetuou um disparo acidentalmente. A unidade hospitalar, percebendo que se tratava de algo estranho, ele chamou a polícia militar, como de praxe acontece, e a polícia, ele disse outra coisa. Ele disse que estava no local, realmente, porém, um homem o surpreendeu com um disparo de arma de fogo. Então, olha só, Nico, ele acabou confessando, então, que o que houve realmente, e não revelou onde escondeu essa arma de fogo, e recebeu voz de prisão por dois crimes. Pelo crime de disparo de arma de fogo e comunicação falsa de crime, porque ele disse, em primeiro momento, que foi um homem que o teria alvejado, que o teria atingido por um disparo. E ainda, além disso tudo, o homem está internado e vai passar por cirurgia e pode ainda perder o dedo mindinho da mão dele. Nico. Está lembrando um caso, não é engraçado, é lembrando um caso, porque eu era criança ainda, escutei o camarada contando lá, que fizeram um disparo acidental. Para não contar para a polícia quem é que estava com a arma, ele falou que foi um homem que passou, e atirou e acertou nele. Como é que é esse homem? Ah, eu só reparei que ele tem bigode só de um lado. Olha o detalhe que o camarada foi criar. O mentiroso... Ah, o disparo acidental acontece, ainda mais com quem não sabe manusear arma de fogo, né? É. Quem é perito em manusear arma de fogo já fala assim, pista quente. Tem um lugar para manusear, tem um lugar para mexer com... A munição fica num lugar, a arma no outro, chama de arma fria, né? Não, quem acha que sabe vai mexendo, barra, disparou. O que aconteceu com sua mão? Eu estava passando ali, o rapaz atirou. Olha quem é esse rapaz, não sabe contar. A bolota do olho vai dilatando assim, ô... Ô, Nick. Aí a polícia fala, tem uma mentirinha aí no meio. Quem mente fica sempre tremendo, né? É.